O futebol tá voltando. Não do jeito que a gente queria, mas do jeito que dá. Mesmo longe, nós estaremos aqui te apoiando de corpo, alma e coração. Valorizando ainda mais cada grito de gol que nos une mesmo à distância. E cada vitória que nos faz ainda mais felizes. Pode não parecer, mas nunca estivemos tão juntos. Quando tudo isso passar, e vai passar, nossa maior alegria será te ver jogar em casa. Aliás, na nossa casa. Aquela que pulsa sob os gritos de 40 mil irmãos, mas que recebe a vibração de mais de 15 milhões de apaixonados. Afinal, nós não existimos longe de você, Palmeiras. Tá chegando a hora de matar essa saudade. Não! 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 Não